Música Há dois anos atrás foi a World Pride, ela foi ser maior, mas teve um probleminha de organização com fundos e tudo mais, então a parada ficou bem menor, não teve floats, ainda que fosse uma parada mundial estava bem mais despreparada, desorganizada do que essa de hoje. Essa está grande, a gente está num grupo ético, tem o grupo da América Latina, tem o grupo árabe também, tem o grupo tailandês e no meio deles todos está o grupo brasileiro. Música Então, esse ano todo o mundo está vocalizado para o Brasil, então o tema do gay pride desse ano são as garotas da copa, então você vai ver a beleza brasileira. Eu, por exemplo, sou a prova de que no Brasil as mulheres são bonitas, são gostosas, olha o país, olha o meu corpo. Olha os meus dentes, olha os meus peitos, olha os meus cabelos, tudo natural. Não existe beleza exótica, existe beleza brasileira. O povo me chamava de Ronaldinha, eu falo, não, sou Miss Brasil, sou melhor ainda do que ele. E me contestaram hoje, falaram, como assim, o ano passado você fez uma Miss Brasil, no ano retrasado foi Miss Brasil, eu falo, claro, Miss Brasil não muda, o título passa, os anos passam, mas a Miss Brasil vai ser sempre a mesma. Não posso parar, eu não paro porque o povo sempre pede para tirar foto. Então, aqui na parada é bom porque uma coisa acontece, por exemplo, no Brasil, como a gente é muito miscigenado, tem várias misturas, várias culturas, eu tento também trazer um pouco disso para cá. Por exemplo, a Cris é italiana, mas é brasileira emprestada, não é Cris hoje? Com certeza. Está vendo? É brasileira, emprestada, direto da Itália para a Parada Games de Londres. Nós somos gêmeos, nós temos uma data diferente, mas somos gêmeos sim. Olha os nossos cabelos. Ela foi atirar para o que deu certo. Eu fiquei, fiquei em vida piniqueira, tive que ir lá para a banheira aqui em Londres. Agora o que é que dá? Eu tenho que vir ser rainha. Também esse título ninguém vai me tirar. É muito importante o movimento, estar aqui todos juntos, a comunidade brasileira gay. Isso é muito importante para ver os nossos direitos e ter também o nosso grito aqui, a nossa presença da comunidade brasileira. Muito importante ter meu amigo Luiz Serna. Diz no Pride que todos esses anos teve uma grande voz nesse movimento que é a Pride. e nós temos que continuar esse trabalho. E não é só maquiagem e fluma e peruca e maquiagem. É mais. Isso vai além. Isso é... Isso é importância. Isso é sentimento. Isso é dizer que não voltaremos jamais ao que aconteceu em 69. E o Brasil jamais pode dizer sim aos evangélicos, aos novos evangélicos que no momento estão dizendo que o Brasil, que os gays falarão ou essa caça às bruxas tem que acabar no Brasil. Ou seja, Luiz, muito obrigado. Que a luta continue e que seja deslumbrante. Muito obrigado. Exatamente. Infisícia cura gay. Eu sou a prova de que eu sou a cura gay. Eu curo qualquer gay. Eu passo a minha equipe para a parada e a gente arrasa. E garanto que já uma vez gay, jamais voltará a ser hétero. Obrigado para os héteros também, ok? Obrigado pelo apoio de vocês, que vocês têm ajudado muito a gente durante esses anos da parada. Esse é, na verdade, o segundo ano que a gente participa. Agradeço muito ao Paraíso que está de apoio, sempre acompanhando a gente, sempre puxando o bloco da gente numa maior alegria, sem nenhum interesse político atrás. Brasil, diga não aos bolsonaros da vida. Brasil, ser gay é ser normal. Brasil, diga não à cura gay. Isso é Brasil, isso pode ser Londres, isso não tem nenhum sentido se vocês não tomarem uma decisão. Não vamos voltar ao que nós éramos há 40 anos atrás. Brasil, nós estamos aqui por uma causa. E é por isso que nós estamos aqui. Ou seja, Orpudo. Right. 2014! Uhul! A bicha está querendo roubar o meu título de Miss Brasil. Neva! Neva! Eu puxei o bloco brasileiro e eu vou ser Miss Brasil. Eu faço impressão para ela, tá? Eu não tenho até um discurso bonito e importante. Mas eu vou ser a Miss Brasil forever! Então, gatas! Arrasaram todos aqui! Foram do babado! Esperamos vocês no ano que vem, ok? Melhor, fina, bonita, com silicone, ou sem silicone, com dente ou sem dente. E serão todos vocês aqui para dar pinta do Brazilian Float. E viva Brasil! Viva Brasil! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho